É galera, parece que a Sony tá se preparando pra se mexer em 2019, depois dela ter cancelado a E3, e também né, o último jogo aí, o último grande lançamento dela foi o Days Gone, e já faz alguns meses. E a galera do Playstation tá esperando né, principalmente The Last of Us Part II, é um dos jogos mais hypados da geração, estão falando disso há muito tempo, e claro né, todo mundo quer saber data de lançamento, quer ver mais gameplay, quer saber sobre as coisas dos exclusivos aí da Sony. E parece que a gente teve alguns vazamentos, e cara, são importantíssimos galera, tem bastante informação tanto de Playstation 5, como de The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, e algumas outras coisas pra falar com vocês hoje, beleza? Então galera, o que eu falo com vocês é o White, e galera vamos falar então sobre esses vazamentos, eu vou passar todas as informações pra vocês, tudo que eu acho, tudo que eu acho que pode acontecer ou não acontecer, meus palpites, e a gente vai debatendo, ok? Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui na central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, e outro às 7 horas da noite, então não perca os nossos dois vídeos, é só ativar o sininho que você vai receber a notificação do Youtube, beleza? Bom, pra começar eu queria lembrar vocês sobre por que a Sony ser o D3. A Sony, ela não tinha muitos conteúdos, tanto é que esse ano, o maior jogo dela por enquanto foi o Days Gone, no começo do ano, e, sabe, depois disso agora vai vir o Death Stranding. Então, por que que ela fez isso? Ela preferiu criar uma nova narrativa, uma nova forma de mostrar pro público os seus conteúdos, que é basicamente o que? Fazendo o que a Nintendo faz, ela pega e faz um Direct, basicamente. A Nintendo já faz isso há um bom tempo, ela pega em vez de fazer uma conferência ao vivo na E3, ela cria um vídeo, ela pode editar do jeito que ela quiser, ela pode botar quanto tempo ela quiser, lança lá o vídeo, editadinho, pronto, perfeitinho, e a Sony quer fazer a mesma coisa, e já vem fazendo isso nos últimos meses. Já aconteceu duas vezes essa conferenciazinha por vídeo, que é chamada de State of Play. Esse State of Play, ele começou bem, mas bem ruimzinho. O primeiro, cara, ninguém curtiu, porque foram jogos irrelevantes, né? Eles mostraram basicamente só jogo de VR, quem não lembra aquela parte do Iron Man começando o State of Play, e dando aquela trollada em todo mundo achando que era o jogo dos Vingadores, e não era porcaria nenhuma de Vingadores. Depois veio o Remaster, né, do Remake e Remaster do Crash, veio também No Man's Sky, um monte de jogo de VR. E aí chegou no fim, a galera achou, pô, agora vai vir uma bomba, né? Eles mostraram um pouco mais de Days Gone e um trailer do Mortal Kombat. E aí a conferência durou ali uns 20 minutos, e aí acabou, e a galera, meu Deus, acabou? Como assim? O que aconteceu aqui? Ninguém entendeu muito bem o que aconteceu exatamente. Mas a Sony meio que decepcionou nessa conferência. E aí veio a segunda conferência State of Play, ela falou, não, agora a gente vai mostrar de novo algumas coisas, e a gente, pô, agora vai vir coisa boa, vai vir coisa boa. E naquela época rolou vários vazamentos, que ia aparecer o Final Fantasy VII Remake, que fazia bastante tempo que não tinha nada, nem trailer, nem nada, e a gente ficou no hype. Começou lá com uma DLC do Iceborne, do Monster Hunter, ok, uma coisa bem legal, um jogo interessante. Depois veio um monte de indie. Ah, e lembrei também que eles falaram que ia mostrar um exclusivo novo. E esse exclusivo vai ser no estilo Dead by Daylight, o Sexta-feira 13, que você tá ali, né, com amigos jogando multiplayer, e um é caçador e os outros são as presas e tem que fugir. E o jogo é Predador. O jogo é o Predador. E depois disso veio ainda um remake do Medieval, que é um jogo que eu quero jogar bastante esse ano, tô empolgado. E por fim, se confirmou, teve Final Fantasy VII Remake na State of Play. E aí, automaticamente ela já ficou boa, porque era um jogo que a galera tava esperando muito. E ele é, claro, ele é da Square Enix, mas a Square disse que vai ser exclusivo de Playstation. Pelo menos até agora a gente acha que é exclusivo, certo? Então foi uma coisa muito boa o segundo. Já melhorou infinitamente do primeiro. E agora a gente teve um vazamento, que teremos um novo State of Play esse ano, tá? Esse vazamento aconteceu no 4chan, então vocês já sabem, né, que vazamento nem sempre é 100% de verdade. É um vazamento anônimo, a gente não sabe da onde veio isso, a gente só tem a palavra dessa pessoa. Mas, se teve esse vazamento e tem meio lógica nas coisas, é por isso que a gente traz aqui pra vocês, beleza? Então olha só, galera. No vazamento diz o seguinte. O próximo State of Play terá uma duração semelhante, mas será um pouquinho mais longo do que o anterior. Então a gente pode esperar mais de 30 minutos, pelo menos. Pelo visto eles vão mostrar um pouquinho mais de gameplay, talvez. E os títulos que farão parte disso já foram decididos pela equipe de marketing e pelos gerentes gerais da Sony Playstation. Ele tá dizendo que essa informação vem diretamente de um ex-gerente sênior de marketing que trabalhou nos estúdios da Sony. E ele comunica por e-mail da empresa, os funcionários do departamento de marketing das empresas que serão os jogos mais importantes desse evento. Death Stranding, e vai ter um trailer de lançamento. De acordo com esse vazamento, o State of Play vai ser em novembro, então faz sentido o Death Stranding estar nele, porque o Death Stranding lança dia 8 de novembro. Então provavelmente eles vão fazer isso aí uma semana antes. Vão lançar ali um trailer já de lançamento do Death Stranding pra criar um hype, pra mostrar tudo que o Kojima tá fazendo. Aliás, tá saindo um monte de imagem no Twitter do Kojima, um monte de matérias, e o jogo tá bem bonito. Eu tô bem hypado pra ele, apesar de a história ser um pouco estranha ainda, a gente não sabe exatamente como vai funcionar. Mas a gente sabe que o Kojima sempre traz inovações, ele inovou bastante a franquia que ele fez Metal Gear. Ele é um cara diferenciado, então a gente fica muito esperançoso no que ele pode fazer nesse jogo. E a gente vai trazer análise pra vocês desse jogo aqui na central, tá? Com o Playstation que vocês ajudaram a gente a comprar, muito obrigado. Além disso, eles também disseram que vão dar foco no Star Wars Jedi Fallen Order, que também lança em novembro, se eu não me engano é dia 14, é um jogo da EA. Jogo aí também bem hypado pelo público, porque a galera tá esperançosa na questão de microtransações, que o jogo vai ser totalmente single player, então a gente espera que a EA dê uma maneirada agora, depois do Battlefront, que foi um fracasso total, e foi um lixo em questão de microtransações, a gente espera que esse jogo venha e traga uma história pelo menos razoável, com o tempo razoável ali, e seja divertido, porque eles já vão trazer um combate parecido com o Sekiro, então a gente já tá bem esperançoso nessa questão. E por fim, vem o grande jogo da conferência, que é The Last of Us Part 2, e tão falando que terá um trailer de lançamento pra maio de 2020, pra lançar. Galera, maio de 2020, a gente tem ano que vem, ó, março, Watch Dogs 3, que na verdade é o jogo da velhinha, em abril a gente tem Cyberpunk 2077, e maio, se se confirmar, né, essa informação, The Last of Us Part 2. Eu não lembro de um ano que a gente teve três jogos em sequência tão fodas assim. Meu amigo, se for verdade, isso aqui vai quebrar o bolso de todo mundo, porque não tem como deixar passar Cyberpunk, e não tem como deixar passar Watch Dogs, e não tem como deixar passar The Last of Us Part 2. Sensacional. Mas o vazamento não para por aí, ele também fala de Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima não está programado pra esse evento, mas parece que o desenvolvimento do jogo está ocorrendo de maneira mais do que favorável dentro do estúdio da Sucker Punch, mas que também encontrou atrasos consideráveis, principalmente devido ao maior trabalho do lado técnico, do software para texturas e frame rates, para favorecer, em particular, a atualização técnica que será dada pelos novos recursos de hardware do PlayStation 5. Então aqui a gente tem uma informação muito importante. Provavelmente, Ghost of Tsushima talvez possa ser um exclusivo de PlayStation 5. A gente não sabe se vai ser um cross-gen, se eles vão lançar para esse PlayStation 4 também, e para o PlayStation 5. Então eu acredito que pode sair ainda para o PlayStation 4, porque seria muita sacanagem com os fãs que eles anunciaram, e depois simplesmente, dane-se, não vamos lançar mais para vocês, compre um PlayStation 5. E também tem aquela questão do hardware do PlayStation 5. Eles falam de retrocompatibilidade, então vai ser compatível os jogos do Play 4 com o PlayStation 5. Então não sei se eles podem fazer, sei lá, um enhanced para o PlayStation 5 apenas, e rodar também no Play 4, que seria mais justo para os fãs. Mas fiquem sabendo que eles estão focados para melhorar o jogo para o Play 5, pelo vazamento aqui. Ele ainda fala que o e-mail comunica como a equipe de marketing da Sony decidiu concentrar em particular os recursos de promoção de softwares para os próximos meses, exclusivamente em torno dos principais jogos, que é Death Stranding, The Last of Us Part II, e também para concentrar os recursos de promoção de marketing de Ghost of Tsushima para o próximo evento agendado pela gerência, o PlayStation Meeting, em 2020. Dizem também que nesse PlayStation Meeting 2020 que será anunciado o PlayStation 5. Specs, data... Então, galera, segundo os rumores, esse PlayStation Meeting vai acontecer em fevereiro de 2020, mais precisamente no dia 12, tá? E faz total sentido isso, já que a Sony já falou sobre o PlayStation 5 esse ano, e vamos falar a real, eles já anunciaram que eles vão tentar dar um suporte a 8K no console, vai ter SSD, a gente já sabe bastante coisa, retrocompatibilidade, então a gente sabe muita coisa já do console, só falta a gente saber preço, o hardware em si mais detalhado, então eles podem anunciar nesse evento aqui, já que a Microsoft já anunciou que o projeto Scarlett sai no final do ano que vem. Então a Sony não quer, provavelmente, ficar para trás, e a gente pode ter, então, os dois consoles saindo em 2020. E aí, ferrou, né? Aí a gente vai ter que escolher qual comprar, porque comprar os dois vai ser bastante pesado para o bolso. Então, galera, como eu falei para vocês, isso aqui são vazamentos do 4chan, nada disso aqui levem como total verdade, mas seria muito legal, porque a gente está falando de data de lançamento de The Last of Us Part II, a gente está falando de PlayStation 5 sendo anunciado ano que vem de fato, então, bem interessante, também tem Ghost of Tsushima, tomara que seja para a PlayStation 4 também, porque eu provavelmente não vou conseguir pegar um PlayStation 5 tão cedo, então vamos esperar que tudo isso se concretize, vamos torcer, e boas notícias para vocês que tem PlayStation 4, vamos esperar mais informações, a gente traz aqui para vocês. Então, cara, eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto, comenta aí, o que você achou, você gostou das notícias, acha que isso aqui é verdade, vamos esperar para novembro trazer um vídeo para vocês inteirinho aí sobre o State of Play se acontecer, e a gente vai debatendo, fazendo análises, então eu convido você a se inscrever aqui na Central para não perder nenhum vídeo do canal, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então não perca nossos vídeos, só ativar o sininho que o YouTube vai mandar uma notificação para você, ok? Então comenta aí, vamos debater junto nos comentários sobre o mundo dos games, beleza? Galera, estou indo nessa então, valeu, fui! E aí E aí E aí